Hoje o dia é mortal Já não tenho tempo O papel já chegou E ninguém me avisou Que esta casa mudou Sangrava por dentro Eu vi a razão Não vou deixar Que o medo Que vá levar Para longe de mim Vou tatuar Sem segredo O que eu Sinto por ti Fica Não sentes É o alarme total O tempo Não mente É o aviso final Luto em frente Hoje o dia é brutal É o aviso final É o aviso final Tens o meu coração Não vou deixar Tens o meu coração Tens o meu coração Fica, não sentes, é o alarme total O tempo não mente, é o aviso final Volcamos em frente, hoje o dia é mortal É o aviso final